Boa em Ano Mar é de graça, é de graça, é de graça Teve essa história do PL 5069 e aí todo mundo teve que se mexer, né? Porque senão quando vem a gente volta pra trás, né? Demorou muito tempo pra conquistar um monte de coisa e assim, aborto em casos de estupro é o óbvio e aí vai tirar isso, né? Quando a gente tava bem mais na frente E essa coisa, essa campanha do primeiro assédio eu achei muito importante porque mostrou uma coisa que na verdade toda mulher já sabe, né? Toda mulher sabe disso, é uma coisa que começa muito cedo, que todas vivem O mais louco da campanha não era nem contar um assédio era escolher entre os que você lembrava qual é o que você contaria Muitos você nem pode contar, né? Então eu achei muito importante pra mostrar uma coisa que toda mulher já sabe e tanto elas ficarem mais fortes, né? De se comunicar e de poder falar de coisas de uma maneira que nunca foi falado, né? Com alcance muito grande e também dos homens verem isso, né? Que às vezes tá ali ouvindo das mulheres por perto mas não tem noção do tamanho que é isso É, uma coisa não cessa, né? Não para nunca É uma coisa... Essa coisa de sair na rua e... Né? É uma coisa... Tem coisas mais agressivas, tem coisas menos mas de toda maneira você tá sempre sendo vigiada, né? Você tá sempre... Independente da roupa que você tá, mas dependendo da roupa que você tá a história é cada vez mais agressiva, né? Então é uma coisa... Aí você esquece disso, você quer esquecer, né? Você vai viver a sua vida, mas aí... Toda hora tem a lembrança, né? É uma coisa... É muito ostensivo, assim... Não para, é uma coisa... No ônibus, no táxi, no metrô, em qualquer lugar da rua, de dia, de noite... É uma... Um recado direto pros homens Eu... Eu quero que eles percebam cada vez mais que participem disso, né? Que percebam, que participem e que vejam de que maneira podem agir, né? Porque pra gente não cessa, né? Então você fica chata, né? Mulher chata que só fala disso Mas só fala disso porque acontece o tempo todo, né? Eu acho que qualquer tipo de ação, né? A partir dessa percepção é bem-vinda E pra mim o que vale é todo mundo junto nisso No meu feminismo, não só homem pode ser feminista como deve Hoje eu não quero falar de beleza Ouvi você me chamar de princesa Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro